A Black Friday de 2023 no Marvel Future Fight já está começando, daqui a dois dias vai começar o evento de contagem regressiva, o login, que a gente vai avançando nos dias e vai pegando várias recompensas bem legais, como por exemplo, fragmento de cubo cósmico, baú de bênção de Odin, material T3 aqui, e no dia D, no dia 21, vamos ter um seletor transcendido. E este seletor aí, meio que confirma um outro vazamento que a gente teve da Black Friday aqui, que eu já vou explicar para vocês, de um seletor T3, então vamos ter sim um seletor T3 e um seletor transcendido na Black Friday. E no vídeo de hoje eu vou querer falar para vocês quais são os melhores personagens para vocês escolherem nesse seletor, falar também aí de outros vazamentos, tentar ajudar vocês aí a melhorar a sua conta pegando o personagem ideal. Por isso eu vou humildemente pedir para vocês deixarem o like no vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdo, beleza? A Black Friday, oficialmente, é dia 24, mas a Netmarble começa os eventos um pouquinho antes, como por exemplo, vai começar dia 21. E no dia 21 a gente vai pegar a melhor recompensa, que é o seletor transcendido, e até mesmo este seletor transcendido já tinha sido vazado aqui. Eu vou ver se eu deixo esse site aqui com o vazamento dos eventos da Black Friday nos links aí na descrição e também no comentário fixado, mas dá para ver aqui o que a gente vai ganhar. O seletor transcendido tem vários personagens, só que eu filtrei aí, eu selecionei as melhores opções para vocês. Essa daqui é a minha tier list, né? Eu vou começar aqui de cima mesmo, né? O Otto é a melhor opção de longe, gente. Ainda mais por causa aí do meta de Batalha de Aliança Lenda e Extrema aí, né? Que está crescendo no game, porque eles melhoraram as recompensas, colocaram fichas de coleção parceria na Bax, na Baw. Então, vale a pena sim você investir em personagens que vão te dar um ótimo retorno aí quanto às recompensas nestes modos de game, né? Sem contar que o Otto aí por si só também, fora da Bax, da Baw, é um bom personagem. Na sequência aqui vamos ter personagens metas, né? Personagens aí também que são bons, só que o Otto, ele está fora da curva, tá gente? O Otto, ele é demais, mano, tá? Os outros aqui também são tão bons quanto, né? Levem em conta aqui, sempre da esquerda para a direita, a prioridade de aquisição dos personagens e também os seus respectivos trajes, tá? Eu recomendo muito quando vocês escolheram um personagem aqui, também pesquisar no YouTube aí no meu canal ou de outros youtubers aí como o Buil da personagem, rotação, tá? Para não ficar muito carregado esse vídeo. Eu vou falar só da tier list, não especificamente de cada personagem, né? O nosso amigão aqui, o Cavaleiro da Lua, também ganhou relevância aí por causa da Bax e da Baw, sem contar da coleção parceria que bufa bastante os status dele. A Gwenzeira aí, ela está como substituto da Luna, né? Tá aqui a Gamora, vai pontuar mais que a Gwen aí na Bax, só que a Gwen é uma personagem ainda bem versátil, funciona de fúria, funciona aí de energia, de destruição, né? Então ela é muito boa. A Carapassa aqui, ela também é boa, gente, tá? Tão boa aí quanto a Gwen e a Carapassa tem o benefício de funcionar com CTP do julgamento, né? Que ela causa dano elemental. Só que no meu ver, eu acho a Gwen aí um pouquinho mais versátil, né? Por causa da tag de liderança dela, uma das melhores tags aí pra aproveitar o buff da Raposa Branca, né? Aqui embaixo tem o suporte, né? Que eu acho bom. A Sif, excelente suporte aí com traje. A Medusa aí, é bufa personagem universal, também vai bufar o Raio Negro aí. A América Chaves, com traje novo, ela bufa HP, bom pra PVP. O Drax tá aqui, é mais por causa do Hulk mesmo, né? A liderança dele com traje aí, bufa bem o HP, o que por consequência acaba bufando bastante o dano do Hulk, né? E o Hulk Buster aqui, é mais por causa do Iron. Só que mesmo assim, eu coloquei ele aí, porque vai, digamos que você tem um Iron, precisa de uma liderança boa aí, talvez o Hulk Buster seja uma opção. Aqui no Liberar Chefe, são personagens aí que vão ajudar você a liberar estágios do Chefe Lenda. Eu recomendo muito, gente, você subir o Lenda aí do estágio 20 em diante, tá? Não fica parado só no estágio 9, não. Sobe pro 11, 12, 13, pelo menos do 20 em diante, que vai dropar o baúzinho azul. No baúzinho azul, que o Chefe dropa aí, tem chance de vir em CTP e carta premium, tá? Eu sei que não é sempre que vai dropar isso, mas é melhor ter a chance de dropar do que não ter, né? E o contrário de God é o que? Dog, né? Tá aqui o lixão, aqui o churume fora de ordem, não invistam nenhum desses personagens. Não foi anunciado ainda através dos eventos, né? Da Netmarble até agora, mas com certeza, gente, vai ter sim o seletor T3, porque o seletor T3 também foi vazado, né? Porque se foi vazado o transcendido aqui, o T3 é só questão de tempo. Talvez comece aí algum evento de coletar ficha aí na Black Friday lá no dia 21, que aí sim a gente vai conseguir pegar o seletor T3, tá? Então, essa tier list aqui vai ser pra ajudar vocês a escolher um personagem quando vier esse seletor. Se for necessário, eu faço outro vídeo desse seletor T3, mas eu tenho certeza aí que vai vir com esses personagens aí mesmo, tá bom? Então, dá pra vocês se basear e buildar outros personagens. Você, por exemplo, pegar um personagem aqui desse seletor, né? Que você vai ver que é bom e talvez não investe nada nele agora, porque quando você seleciona ele T3, você upa equipamento, você upa maestria, você upa de tudo. Você deixa ele T3, não gasta nenhum material. Então, talvez aí vai poupar você de gastar recurso em algum personagem que você já estava planejando adquirir. Aqui está a tier list de seletor T3 da Black Friday, né? Já fiz a separação pra vocês olharem. Só que eu vou começar por baixo aqui, ao invés de cima, né? Qual que é o contrário de God? É Dog, né? Então, todos os que estão aqui é Dog, gente. Esquece. Deixa de lado. Eu sei que Dog na vida real é legal, né? Mas aqui Dog é lixeira. Esquece, tá? Agora aqui os suportes. O treinador é muito bom, gente. Tem que ter o traje aí pra aproveitar ele, né? Só que ele bufa tanto o herói quanto o vilão. E também bufa bastante aí vários personagens em vários dias aí de Batalha de Aliança Lenda Extrema. E até mesmo aí chefe lenda, porque ele bufa tanto o herói quanto o vilão. Nosso amigão Cyclops aqui tem uma boa liderança, né? Ele também vai ajudar bastante a galerinha na Batalha de Aliança Lenda Extrema, né? Porque ele também tem uma passiva que aumenta dano de energia, né? Então é uma boa opção. A real aqui também é uma boa liderança, né? Sem contar que se você pegar o traje do Thor Ragnarok e ir na Batalha Lenda Área aí, né? Você consegue pegar um CTP da energia se buildar o traje dela pro heróico, tá? O nosso amigão aqui, o Máquina de Combate, vai bufar mais personagens tecnocinéticos, né? O que indica mais bufar aí o Iron, né? Só que se porventura a gente vier a ter aí algum outro personagem com a mesma tag, ele também vai bufar. Então não é de tão mal assim buiudar este personagem. Aí vem os personagens de PVP. De cara aqui o melhor disparado é o Miranha, tá? Bem buiudadinho aí com regeneração reforjada, autoridade reforjada aí. Ele fica muito, muito, muito bom. Vai te ajudar a vencer na Batalha Temporal. Na sequência tem o Hulk também pelo mesmo motivo. Muito bom também na Batalha de Outro Mundo. Capitão América, surpreendentemente, ele é muito bom aí na Batalha de Outro Mundo, tá? Não tanto na BT, mas na Batalha de Outro Mundo, no meio daquela confusão lá. Ele é muito bom. É o nosso amigão Shang-Chi. Ele tem uma mecânica aí de refletir. Às vezes dá pra conseguir uma aqui ou outra contra a Jean, né? Usando ele, mas não é nada tão perfeito assim, né? Não é a opção ideal de PVP. Com certeza que os outros são opções melhores, né? Agora vem a opção meta aqui, né? Ah, o rank meta. Olha, eu só tinha certeza de duas opções aqui, né? Tipo assim, de dois ranks aqui que eu tinha certeza que são os melhores que os outros no meta. Que é a Ororo. Se tiver o traje de verão, tá? Se não tiver o traje de verão, esquece ela. E a Sharon. Os dois aqui são muito bons, gente. São muito boas aqui, as personagens, tá? Na sequência aqui, eu não encontrei muito uma ordem. Não achei uma ordem assim, sabe? Aqui, o Pantera é bom. Vai ajudar aí na Bax, né? Na Baal. Mais precisa de Fúria. O Iron também é bom. O T4 dele é bom. O Thor também é bem legalzinho. É um bom abatedor aí de Batalha de Genaça Lenda. O Venom também é legal. Sabe? Tipo assim, todos os que estão aqui são bons. Eu não encontrei uma ordem, tá? Aí, o que você preferir, você pega. Agora, não. Aqui em cima, eu já achei uma ordem sim. O nosso amigão, o Motoka e o Raio Negro, ambos ganharam trajes aí de Halloween. Se você adquiriu algum dos trajes aí previamente e estava se preparando para Black Friday, pode pegar aí qualquer um dos dois no seletor T3, tá? Eu coloquei como prioridade aqui o Motoka porque se você é bem, 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 bem iniciante e colocar T4 o Raio, ele vai render mais na sua conta. Só que a partir do momento que você pega um pouquinho de perfuração, eu acho o Motoka mais versátil. O dano dos dois aí casa e o do Motoka passa um pouquinho mais. Sem contar que tem o benefício de usar no Motoka aí julgamento ou fúria, tá? Ele tem mais opções aí. O Raio não, o Raio é só fúria, entendeu? Então, pela versatilidade, eu achei melhor o Motoka aí. Na sequência aqui tem o Raio, né? O Motoka, o Raio é muito bom, gente. Excelente personagem, tá? E a Carol que me surpreendeu aí com o traje novo das The Marvels, né? Muito boa aí na Bax, né? No Chefe Lenda aí, bem legal. Eu coloquei aqui uma interrogação no Loki, tá? Ele tá disponível nesse seletor. É porque foi vazado, gente, o T4 do Loki, né? O nosso amigão aqui que vaza dados de sempre e vazou o T4 do Loki. E, tipo assim, quem viu a série aí, quem viu o final, viu que o Loki... O cara é forte, né, mano? Se a Netmarble fizer jus aí ao nível de poder que o Loki tem na série, eu tenho certeza que ele vai superar todos aqui, né? Então, vai ficar meio que jogar uma moeda. Você vai apostar, é uma aposta. Buildar o Loki agora é uma aposta, gente. Pode ser que ele venha não tão bom assim, né? Eu já tô preparando vocês o pior, tá? Ou venha no mesmo nível do raio do Pantera aí, né? Quer dizer, do motoqueiro fantasma, sabe? Não tem como a gente saber, né? Seria uma... Esse daqui, o Loki estando ali em primeiro, é mais uma aposta aí por causa da série e por causa do T4 dele que vazou. Mas eu tenho certeza que vai vir muito bem aí. E só pra complementar a informação aí da Black Friday... Por que eu recomendo tanto, gente, vocês gastar cristal só na Black Friday? Porque quando começar aí os eventos, vai começar um evento de gastar cristal. E quanto mais cristais vocês gastarem, mais recompensas bônus vocês adquirem. Por exemplo, aqui no final, se vocês gastar 20k de cristal, vocês ganham um traje de graça, basicamente, tá? Se gastar 15k, vocês ganham Mega T2, 13k, um baú de artefato 4 estrelas e outras recompensas mais aqui. Então, é interessante pra galerinha que juntou bastante cristal, só gastar na Black Friday. É isso aí, galerinha. Vocês gostaram dos eventos de Black Friday que estão chegando? Olha, eu vou ser sincero. Esse login aqui de contagem regressiva, eu achei bem fraquinho, hein, mano? Não tem um cristal aqui, né? Eu esperava aí uns 300 cristais pra ajudar a galera aí a pegar a traje, né? Eu não sei se a gente vai ter mais outro evento de cristal depois, né? Eu não sei, mas tá faltando aí, tá meio sem sal esse login aí de Black Friday, né, mano? Mas é isso aí, depois aproveitem o seletor transcendido e também o seletor T3 que tá chegando aí. O vídeo já ficando por aqui. Deixem o like no vídeo, inscrevam no canal. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo até o final. Muito obrigado a todos os inscritos e a todos os membros do canal do Rafão. E a todos os membros da categoria máxima, o Marcos, o Anderson e o João. Valeu, galerinha. Obrigado do fundo do coração. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.